Mais uma transmissão ao vivo, hoje vamos ler e traduzir juntos um texto sobre o Mark Zuckerberg do Facebook. Acabou vazando um áudio de uma reunião interna lá do Facebook, depois ele resolveu fazer as reuniões abertas. A gente vai ver essa história toda nesse artigo. Peço para você, à medida que eu for lendo cada trecho, você vai me dizendo aí no bate-papo o que de mais interessante você aprendeu. Para quem está vendo a gravação, a mesma coisa vale na sessão de comentários. Na descrição do vídeo tem índice para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. Eu dou boa noite para quem está aqui ao vivo e já começamos em seguida a leitura e a tradução do texto. O pessoal de sempre está por aqui, o pessoal do Clube Tecla Sap, o pessoal que está com o nome em verde ali, com o selo de fidelidade ao lado, como está ali o Derico, o Jonas Forte, o Robson Lima, o Felipe Colela, a turma toda de sempre está por aí. Chegando também a Adriana Mello, lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais, o Derico, lá de Portugal. Não falta nunca o Derico, que legal. Wesley também está sempre aqui. Marcos Aurélio, lá de Caruaru, em Pernambuco. Cristina Rezende, aqui de Paulínia, no interior de São Paulo. Eu falo da capital de São Paulo. Quem mais está aí? O Jonas. O Jonas acho que é de Fortaleza, não é, Jonas? Me corrija aí, Jonas Forte. Agora ele é red, ganhou o selo de fidelidade vermelho agora. Daqui a pouco você vai entender toda essa história, vou explicar direitinho como você também pode participar do Clube Tecla Sap. O Sidney Pedro está aí. Olha lá, o Jonas confirmou, é Fortaleza. O Sidney Pedro está aqui em São Paulo também, na capital. Felipe Colela, Ribeirão. Welcome to the red team. Francisco Xavier, aqui em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Salvador, Elza Carlos Santana. Cotia, Janaína Florencio. Camila Mendes do Rio. Jonas Forte está dando lá uma boa noite dele para o Xará. Ivan Bastos aqui, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Marco Elio. Paulo Lague, lá de Itapejara, Rio Grande do Sul. Dilson. Jonas Pereira. Eliane Cani, lá de Vancouver, chegando. Francisco, Francisca, Ritinha, Luciana Gomes, Michele Brito. Gente, é muita gente mesmo. Eu não consigo dar atenção que vocês todos merecem. Se ficar alguma dúvida pendurada aí no bate-papo, eu respondo na sessão de comentários, como eu costumo fazer. Tá? Vamos começar a leitura. Eu já vou compartilhar a imagem que eu escolhi para ilustrar essa nossa live. Apareço aqui no cantinho. E vamos já começar a leitura com o título da matéria. Lembrando que vocês vão me dizendo aí no bate-papo o que de mais interessante foram aprendendo depois de cada trecho, por gentileza. Olha lá. Mark Zuckerberg on Billionaires. No one deserves to have that much money. Mark Zuckerberg falando sobre bilionários. Ninguém merece ter tanto dinheiro assim. Isso é o que ele disse depois de acontecerem alguns fatos aí que a gente vai ver na leitura do texto. Antes de mais nada, sempre peço aquele like bacana. Ajuda o canal a crescer e não custa nada. Obrigado. Vamos lá. New York CNN Business. Mark Zuckerberg, the fifth richest person in the world with many billions of dollars to his name, said he understands where Bernie Sanders is coming from. where Bernie Sanders is coming from, when the Democratic presidential candidate says billionaires shouldn't exist. Então, Mark Zuckerberg, que a gente sabe quem é, né? O dono do Facebook, presidente do Facebook. É o quinto homem mais rico, a quinta pessoa mais rica no mundo. E tem bilhões de dólares no banco ou no bolso. A gente vai ver essa expressão em mais detalhes daqui a pouquinho. E ele diz que entende a motivação do Bernie Sanders, quando ele, o candidato democrata à presidência, afirma que os bilionários não deveriam existir, não deveria ter bilionário no mundo. Segundo o Bernie Sanders. E aqui o Mark Zuckerberg dizendo que entende o porquê do Bernie Sanders ter feito esta afirmação. Vamos ver então, gente, atenção à pronúncia de fifth, né? Fifth é chatinho, é um F, depois um seguido de um som de TH. Mais informações nesse vídeo que eu fiz aí sobre os números ordinais em inglês, tá? Vai aparecer um card aqui também, é aqui, ó. Tum, que aparece. E depois você assiste o vídeo depois, né? Depois você assiste ao vídeo, porque número ordinal, gente, aparece muito em inglês, né? E não é só nesse caso aqui, mas também em datas. É importante saber direitinho os números ordinais. E aí a expressão to his name. É uma redução, né? Existe uma expressão mais conhecida que é Not to have a penny to his name or to one's name, né? Not to have a cent, not to have a dime. É quando o cara não tem onde cair morto. Sabe? I don't have a penny to my name. Ou seja, o cara não tem dinheiro nenhum. E aqui no texto dizendo que He has billions to his name. Ou seja, na conta, no bolso. Na conta bancária. A Pathy dizendo que hoje ela não consegue ficar na live. Obrigado pelo feedback. A Pathy que sempre ajuda a gente aqui na moderação das lives. Mas vamos lá. E to know, to see, to understand where someone is coming from é justamente isso. Entender as motivações. Entender o porquê que a pessoa faz uma determinada alegação, né? Entender o ponto de vista de outra pessoa. O que vocês entenderam? On billionaires, Felipe. On aqui é sinônimo de about. É sobre. É uma alternativa. Tem post no tecla SAP explicando a diferença entre about e on quando as preposições aí querem dizer sobre a respeito de. O que mais? Saclé é a Câmara chegando aí do Rio de Janeiro. Paulo Lima, de Poços. A Veja, de São José dos Campos. E a Má, de Brasília. Distrito Federal. O que mais, gente? Aqui, ó. Candidate. Uma pronúncia possível. Candidate. A segunda pronúncia possível dessa palavra que significa candidato. Tem pegadinha em inglês com relação a Candidate e Applicant. Dá uma checada aí, post no tecla SAP explicando essa diferença. Chegou o Zé do Lira. Seja bem-vindo. To know where someone is coming from. A Camila não conhecia. O que mais, gente? To one's name, Wesley também. Aprendeu hoje. Not to have a dime. Not to have a penny. To his name, to her name, to my name. É isso que quer dizer essa expressão. Legal, né, gente? Estamos ampliando o vocabulário. Estamos aperfeiçoando a pronúncia. Expandindo conhecimentos gerais. Mas eu sempre prometo aqui no começo das lives que eu vou devolver você no final melhor do que você entrou. Olha lá, o Marcos Aurelio também dando o feedback dele. Obrigado, gente. Brigadíssimo mesmo. Essa interação é bem importante. Vamos lá. I don't know if I have an exact threshold on what amount of money someone should have. But on some level, no one deserves to have that much money. The Facebook CEO said during a town hall event at the company's headquarters on Thursday in response to an employee question about Sandra's comments. Então foi isso. Eu não sei se eu tenho, assim, um valor, um limite do total de dinheiro que uma pessoa deveria ter. Mas de uma certa fórmula, on some level, até certo ponto, Ninguém deveria, ninguém merece ter tanto dinheiro assim, disse o presidente do Facebook durante uma reunião aberta na sede da empresa na quinta-feira respondendo a uma pergunta de um funcionário sobre o comentário que o Bernie Sanders havia feito anteriormente. Threshold. Threshold. Pode ser um limite, pode ser o limiar também, mas boa. O Zé Aldo não conhecia a Threshold. Achei o post lá, o Felipe. Vou ler depois. Boa, 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 boa. Então é isso. O que foi novidade aqui? Threshold. Foi para o Zé Aldo. O que mais que vocês não conheciam? Town hall. É uma expressão bastante comum que vem sendo usada com frequência. E, na verdade, gente, é uma reunião. Você fala assim town hall, porque town hall pode ser a prefeitura também, a sede, mas é uma reunião aberta, pode ser um debate. Geralmente é um político, geralmente é um executivo, falando com a comunidade, no caso dos políticos, ou no caso dos executivos, com funcionários, com clientes. Isso é um formato bastante comum recentemente. Está ali as pronúncias de Threshold, Threshold, que é o limite, o limiar, como escreveu ali Macoelho. Deserve é o verbo merecer. Deserve, tranquilo. CEO, já vimos aqui inúmeras vezes, é o diretor executivo da empresa. O presidente, o diretor-presidente. As nomenclaturas podem variar de empresa para empresa, mas é justamente isso que quer dizer CEO, Chief Executive Officer. Para entender a diferença entre CEO, President e Chairman, também tem vídeo no canal, o link é aqui, no card. Isso vai aparecer depois na gravação, entendeu? Sacou? Tecnologia, parece mágica. Vamos lá, town hall, como eu acabei de explicar, acabei de falar, é uma reunião, um debate, uma conversa, um diálogo, geralmente aberta ao público, aos funcionários, à comunidade em geral. E headquarters, assim no plural mesmo, é a sede, o quartel-general, é a origem da palavra, mas hoje, se você está falando no contexto de uma empresa, é a sede, é a matriz, é o escritório central, é o comando. Isso, 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 boa. Threshold, threshold ninguém conhecia. Threshold se usa bastante, né, gente? É o limite de um. Onde começa, onde termina também, viu? Não é sempre que é início, né? Depende muito do contexto, evidentemente. Vocês já sabem disso. Vamos seguir. Zuckerberg currently has a net worth of nearly 70 billion, according to the Bloomberg Billionaire's Index. He has previously pledged to give away 99% of his Facebook shares. Hoje, olha lá, currently, atualmente, não, hoje, né? Vamos deixar a coisa mais redondinha, assim. Fica mais legal, eu acho. Hoje, o Zuckerberg tem um patrimônio de quase 70 bilhões de dólares. Está bom para você ou não? Resolve a tua vida ou não? Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, ele já havia se comprometido a doar 99% das ações do Facebook que ele detém, né? Que ele tem. Town Hall, é novidade para o Paulo Lima. Má Coelho, é a má ou é o má? Por favor, me diga aí. Está concordando comigo? O que é esse end aí? Israel Martins, o que é esse end? Não entendi. Ampersand. Ok, gente. Net worth. Se você estiver falando de balanço, é patrimônio líquido. É ativo menos passivo, patrimônio líquido. Aqui, no sentido genérico, net worth é patrimônio. Quanto que ele tem de grana, de bens, de ações, de aviões, iates e outras coisas mais. O Jonas Pereira está dizendo que 70 bilhões resolve a vida dele. É o má. Ok, beleza. Valeu. Não erro mais. O Israel está pedindo desculpa, acho que bateu lá sem querer o símbolo. Então, é isso, gente. Currently, atenção na pronúncia. C, não é cue. O verbo curar, ou então o substantivo a cura, é cure. Cure, a banda inglesa, the cure. Mas aqui, current, é o adjetivo corrente, atual. E o advérbio currently. Currently. O Zé Aldo não conhecia net worth, assim como a Camila. Obrigado pelo feedback, pessoal. Vamos lá. Pledge, já vimos em outros vídeos também, em outras lives. Pledge é prometer, é se comprometer. E giveaway, que é doar. Ele já se comprometeu a doar 99% das ações que ele tem no Facebook. Facebook, em português, em inglês, Facebook. Boca. A boca fica meio mole, assim. Não é bu. Não é o som de u. É o som de ó. Boca. Boca. E share, também aparece aqui toda hora, o substantivo share, é ação nesse contexto. Share pode significar um monte de outras coisas, também você sabe. Net worth, confundiria com network. Depende, né, Sidney? Se você, nesse contexto, a gente nunca ouve, ou não deveria, ouvir as palavras, ou ler as palavras, assim, isoladas. Porque aí pode dar esse tipo de confusão mesmo. Mas quando ela está dentro de um contexto, né, cara? Fica mais fácil de encaixar. Give away. Give away. Vamos continuar. I think if you do something that's good, you get rewarded. But I do think some of the wealth that can be accumulated is unreasonable, he said at the event. Eu acho que se você faz alguma coisa bem, né, se você faz alguma coisa direito, você é recompensado. Mas também acho que a riqueza, que a fortuna, que às vezes você consegue acumular, é absurdo. Ele disse durante o evento. Ok, gente? To get rewarded é ser recompensado. Reward é substantivo recompensa e também o verbo recompensar. E o do, e aqui é o emphatic do que chama, né, o do enfático. Como é que aparece aqui? I do think, ou seja, eu acho mesmo, eu acredito de fato, que, né, a fortuna que algumas pessoas conseguem acumular, não faz sentido. Lembrou da música do Red Hot Chili Peppers? Red Hot. É, Ivan, é isso mesmo. Give it away, give it away, give it away now. Acho que o Zuckerberg gosta do Red Hot Chili Peppers. Que tal? Então, uso do do enfático, emphatic do, emphatic do. Eu acho mesmo, eu acho de fato, né, I do think. E ali, wealth, riqueza, bens, fortuna. E ali, unreasonable. Unreasonable é algo que é insensato, é algo que não faz sentido, é algo que é injusto, que é absurdo. Unreasonable. I do like your live broadcast. Thank you, Paulo. Aí, já usou, na prática, uma coisa que ele aprendeu agora, ou, sei lá, review. Já está absorvendo conhecimento, colocando em prática, não vai esquecer mais. Boa, Paulo. E obrigado pelo elogio também, né? Claro. Esse corretor só me joga no buraco. Mas eu entendi, vale porque eu falei agora para o Sidney Pedro, né? Com o texto, né, gente? Net Hot Chili Peppers. Eu sei que é red, né? É, so did I. Boa, gente. Olha só que legal. Obrigado aí pela interação. Continuando. In an unusual move, Zuckerberg decided to live stream the company event after audio from internal meetings conducted in July was leaked and published earlier this week. He said Thursday that the company believes an intern shared the audio recording. Numa decisão incomum, né, in an unusual move, na última live a gente viu a palavra move, né, o substantivo no sentido de decisão, uma medida, um ato. Ou seja, numa medida, assim, incomum, estranha, o Zuckerberg decidiu fazer uma live, fazer uma transmissão ao vivo, em tempo real, do evento interno da empresa, né, no evento da empresa. Depois desse vazamento, né, de um áudio, de uma reunião interna de julho, esse áudio foi publicado no começo da semana. E ele disse na quinta-feira que a empresa acredita que um estagiário, intern é estagiário, compartilhou a gravação do áudio. É, wealth and richness, interchangeable, pode ser, pode ser, mas quando você tá falando de riqueza nesse sentido de fortuna, de dinheiro, wealth é melhor. Richness é a riqueza, por exemplo, de uma floresta, né, de recursos, assim, richness, a variedade, a quantidade, dinheiro mesmo é wealth, tá? Acho que aí não é questão de formalidade, ou mais ou menos informalidade. Love me do, é, é isso mesmo, Paulo. É uma inversão, né, não é a ordem natural das palavras, mas é justamente isso. Do love me, né, seria a ordem natural. Intern, Zé Aldo não conhecia. Intern pode ser também o residente, tá? Se o contexto é de medicina, a medical intern é o residente, mas aqui, no Facebook, né, é um estagiário. Aliás, culpar estagiário é a coisa mais frequente nas empresas, né, culpa do estagiário. Got it, thank you, thank you, ma. Ó, alright, vamos ver agora o glossário. Move, já vimos. Live stream é verbo, né, to live stream. É justamente fazer uma live como a gente tá fazendo agora. Leak é o substantivo, vazamento, pode ser gas leak, an oil leak, né, vazamento. Ou também o verbo vazar, vazar. Né, líquido, gás e também informação. Aqui, nesse caso, foi um áudio. Intern, já vimos, a pronúncia é intern. Né, a sílaba tônica é a primeira. E o Felipe não conhecia intern. Seguindo. Our internal Q&As at Facebook are one of my favorite traditions. And after the transcript of one of them was published online earlier this week, I thought it would be good to show everyone what these Q&As are like. Zuckerberg wrote in a post on his personal Facebook page on Thursday, minutes before a broadcast of the town hall event began. Essas reuniões de perguntas e respostas no Facebook são uma das traduções de que eu mais gosto. E depois, né, da publicação, da transcrição de uma dessas reuniões no começo da semana, eu achei que seria bom mostrar pra todo mundo como são essas reuniões de perguntas e respostas aqui no Facebook. Ele escreveu no post, na página pessoal dele no Facebook, na quinta-feira, um pouquinho antes, né, minutos antes, do início da transmissão desse evento. Dessa reunião. The intern. Ah, viu o filme The Intern. The movie is amazing. Legal, Israel. O Marcos Aulério também não conhecia intern e a Camila não conhecia Leak. Olha só que legal. Ampliando o vocabulário. Isso é que importa. Momento Clube Tecla SAP. Momento pelo qual você estava esperando. O que é o Clube Tecla SAP, gente? É um sistema de financiamento coletivo do próprio YouTube. Né? Quem processa os pagamentos, quem cancela os pagamentos é sempre o YouTube. O sistema de financiamento coletivo YouTube sugere que os donos dos canais ofereçam conteúdo exclusivo, conteúdo extra pra quem decide colaborar. Colaborar. Quem quer, quem pode, quer ajudar o canal a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Só que agora a novidade é o seguinte. Há níveis diferentes pra você participar do Clube Tecla SAP. Vamos ver quais são. O primeiro deles é o nível Silver. 2,99 por mês. Pagamento recorrente. Quais são os benefícios? Selos de fidelidade, como vocês estão vendo aqui no bate-papo. As pessoas têm um símbolo ali que muda de cor, dependendo do tempo que você fica membro. Você tem emojis personalizados, como o Felipe Colella está mostrando aí pra vocês. E o seu nome também aparece na página de agradecimentos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O acesso exclusivo, as lives que eu tenho feito regularmente só pros membros, né? Só os membros podem participar. E também você me ajuda a escolher os artigos. Esse texto que a gente está lendo hoje foi escolhido pelos membros do Clube Tecla SAP. Eu faço uma pré-seleção com cinco textos e os membros voltam pra escolher o texto que será lido durante a videoaula. No nível Gold, R$ 7,99 por mês, também pagamento recorrente. Todos os benefícios anteriores, mais o PDF, que é esse material que eu preparo, que vocês estão vendo aqui. Com o glossário, com os links pros arquivos de áudio dos dicionários online, pra você checar a pronúncia. E com a definição, links pra vídeos, pra posts, tudo ali muito prático. Tudo vai na aba Comunidade, que está lá na página do canal. No nível Platinum, Platinum, Platina, R$ 49,99 por mês, todos os benefícios dos níveis anteriores, mais um e-book que eu estou terminando, só está faltando um finalzinho mesmo pra terminar e mandar pra vocês, referente ao mês de setembro. Todos os textos que lemos e traduzimos juntos em setembro, você vai receber num e-book com a novidade de ter um link pra um arquivo de áudio que você vai ouvir em MP3 com a narração sem interrupções. Pra você treinar listening, também fazer a revisão do conteúdo que foi estudado. Muito legal. Acesso ao Google Classroom, plataforma educacional do Google, fantástica. E também acesso aos exercícios de vocabulário que eu coloco lá na plataforma Quizlet. Aqueles exercícios de repetição espaçada, de listening, de ortografia. Um material lá imenso também pra você reforçar o aprendizado aqui. É isso. Reitero que o conteúdo continua gratuito aqui no canal. Continuarei fazendo vídeos e lives, como sempre. Clique aqui embaixo em Seja Membro pra obter mais informações e também me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. É um barato ajudar na causa da educação. Viu? Eu garanto que eu também ajudo outros canais. Eu acho muito legal. Quem pode, quem gosta do conteúdo aqui, ajuda e também dá uma sensação... Vai ter uma recompensa também, que é uma satisfação pessoal que não dá pra te explicar. Muito obrigado a todo mundo. Tá aqui, tá participando, membro do clube ou não, tá valendo. Vamos ver então a página de agradecimento agora, que eu acho importantíssimo fazer esse reconhecimento nominal. Novos membros, há menos de 30 dias no clube. Do Alex Gomes até Yoshi Shibata. Muito obrigado, gente. Essa turma que tá chegando no Clube Tecla SAP. O selo de fidelidade ali é amarelinho. Depois, com um mês, da Andresa Dias até Yuri Silva Araújo. O selo passa a ser azul. De dois a cinco meses, selo verde. É um grupo aqui maior, né? Um período também maior. Da Angélica Rodrigues até Suyin Jünger, nessa primeira página. E depois, Turá Alessandri até o Walter Gonzaga, na segunda página, de dois a cinco meses. Olha o Jonas ali. Thanks, 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 thanks. Valeu. E agora o grupo maior, né? De seis a doze meses. Da Adriana Minervino até o João Paulo, nessa primeira página. Aqui na segunda página, do Jonas Forte, que falou que agora virou, tá vermelho lá ali. Acabou de entrar aqui nesse grupo. Até o Tiago Flores. E agora aqui na página três, ó. Do Vandir Pereira até a Viviane Santos. Essa turma bacana aí, que me ajuda a levar essa mensagem da educação a mais pessoas. Muito obrigado, gente, de coração. Aqui é membro do clube, aqui não é também. A gratidão é a mesma. Então, por favor, aquele like pra quem chegou depois ou pra quem se esqueceu. E vamos voltar com a leitura. Olha lá. Q&A. Eu acabei deixando, né? Separando esse... Q&A ficou lá com o outro parágrafo. Q&A o que que é? Questions and answers. Então pode falar, se são de perguntas ou só as perguntas. Fica mais fácil. É isso que quer dizer Q&A. Continuando. No áudio vazado, obtido pelo site de tecnologia The Verge, O Zuckerberg faz um comentário sobre outro candidato, ou aqui no caso, né? Um outro, uma outra candidata à presidência. A senadora Elizabeth Warren. E ele admite, né? Para os funcionários do Facebook, que a perspectiva, a possibilidade dela se tornar presidente poderia ser um saco pro Facebook. E ali o suck tá, entre aspas, porque é uma expressão muito informal. E eles estão citando, né? Assim, literalmente o que ele disse na reunião, que tá no áudio. Suck. Ou seja, é um saco, um porre. Por conta, né? O given. Por conta das promessas que ela fez de dividir as empresas de tecnologia. Break up aqui é separar. É dividir. Ok, gente. O que ficou de novidade aqui? Atenção à pronúncia de licht. Licht. O K faz com que o ED, que venha depois, né? No verbo regular no passado, passe a ter o som de T. Então é licht. T, t, t. Som de T. Aí junta com o ódio, que é uma palavra que começa com som de vogal. Então fica lichtório. Licht, t. Lichtório. Não é líqued. Lichtório. E aqui, prospect. Prospect. É a possibilidade, a perspectiva, a hipótese. E suck, gente. Suck é um negócio que é muito ruim, que é uma droga e tal. E é uma expressão assim, informal não chega a ser vulgar, né? Mas eu acho que tá, ser um saco, acho que tá equivalente aí. Alguém tem alguma sugestão diferente? Fique à vontade pra contribuir aí no bate-papo, ao vivo. Ou você, que tá vendo a gravação, na sessão de comentários. Paulo Lima, the slang. Suck. É. É bem informal mesmo. Oh, that sucks. Isso é um saco, isso é uma pressa, uma droga. E break-up. Break-up tem vários significados. Esse aqui é separar mesmo, dividir em duas ou mais. Pode ser a break-up, no substantivo, né? Pode ser uma separação. E é isso. Boa noite, Ulisses. Chegando agora, break-up pode ser romper também. Exato. Acabei de falar agora, Sidney. Agora que eu li o seu comentário. É isso mesmo. What does the verge mean? Verge é o nome do site lá, the verge. Verge é também algo que tá assim na fronteira, né? On the verge of... A beira de, quando o cara tá assim, on the verge of breaking down, por exemplo. O cara tá a ponto de estourar, de ter um colapso. Verge é isso que quer dizer separado, tá? Mas the verge é o nome do site. Francisco César é o nome do site. Ah, tá. O Felipe acabou de explicar lá. Eu diria colocar em risco. O que que é colocar em risco, Mar? Ah, coloca em risco o Facebook. Ah, entendi. Acho que é isso que você quer dizer. Margem. É, verge pode ser margem também. Mas margem no sentido figurado, né? Porque margem de Rio é Riverbank. Margem pode ser Edge. Mas, enfim, vamos seguir. On Thursday, Zuckerberg was asked how he could stay impartial on presidential candidate Elizabeth Warren following his past statements about her. Na quinta-feira, perguntaram pro Zuckerberg como ele conseguiria ficar imparcial, conseguiria ser imparcial em relação à candidata à presidência Elizabeth Warren, depois dos comentários que ele fez, né? Ele falou dela, a coisa divulgou, né? A coisa vazou. E aí, é, on Thursday, on Thursday, quer dizer, como é que o cara vai continuar, assim, na dele? Vai que a mulher ganha, né? Enfim. E following aqui, no sentido de, é uma preposição, né? Following, é depois. Olha lá, é preposição mesmo. Olha lá, o mar tá, tá, suck no caso, a margem sim, tá concordando comigo, ótimo. E o Francisco tá, tá me agradecendo lá. Valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Obrigado aí pela interação. E statement pode ser uma opção de coisa, mas aqui é uma declaração, né? É o que ele disse, né? Uma declaração. Seguindo. Let's try not to antagonize her further, Zuckerberg said of Warren on Thursday. He added, I would rather have someone get elected, even if I disagree with them on everything, which I don't even think is the case here, than not give them the ability to say what they think. Então, não vou, não vou contrariar ela ainda mais, né? Isso que ele disse ali, na quinta-feira. E acrescentou, eu prefiro que alguém ganhe a eleição, mesmo se eu discordar dessa pessoa em tudo, o que não é o caso, do que não permitir ou não possibilitar que essa pessoa fale o que pense. Então, aqui no caso, ele tá defendendo a liberdade de expressão. Ou seja, se o cara ganha a eleição, eu não concordo com ele, maravilha. Mas eu sou contra proibir que as pessoas falem o que pensem. É isso que tá querendo dizer nesse parágrafo. Chegou o Davi Monteiro aí. Welcome, Davi. Thank you. O Davi é lá da Chapada Diamantina, na Bahia. Que legal. Obrigado pela presença. Conheciam a palavra Antagonize? Antagonize. Legal, né? É contrariar, provocar, irritar, incomodar. Disagree. Mais uma vez, som do S ali, ó. Disagree. Som de S mesmo, tá? Como é em case. Caso, em português, case, em inglês. Link pro vídeo, pra vocês checarem essa pegadinha de pronúncia também. Warren released an aggressive plan earlier this year to break up tech giants like Facebook, Amazon and Google. A senadora, né, Warren, divulgou ou apresentou um plano agressivo no início do ano pra separar, pra dividir as gigantes de tecnologia, como o Facebook, a Amazon e o Google. Chegou o Joel, seja bem-vindo. Depois assista a gravação. Então, por favor, Zé Aldo, Janos Pereira, Adriana, Tamila, não conheciam a palavra, o verbo, né? To antagonize. Mais uma vez, release. Mais um S entre vogais que tem o som de S mesmo. Não é som de Z. A gente fala em português, às vezes, release. Release de imprensa, um release. Mas é release, em inglês. Som de S. Que aqui significa divulgar. You have someone like Elizabeth Warren, who thinks that the right answer is to break up the companies, Zuckerberg said in a meeting with Facebook employees this summer, according to the leaked audio. If she gets elected president, then I would bet that we will have a legal challenge. And I would bet that we will win the legal challenge. And does that still suck for us? Yeah. And I would bet that we will win, we will win, we will win. Chato de falar, né? Tropecei ali. I would bet that we will win the legal challenge. We will win, we will win. And does that still suck for us? Yeah. Você tem alguém como Elizabeth Warren, que acha que a resposta é dividir as empresas? Disse o Zuckerberg, na reunião, com os funcionários do Facebook no verão. Verão no Hemisfério Norte, lembrando, né? Agora, julho. Segundo o áudio vazado, se ela for eleita, aposto que teremos dificuldades legais. Ou seja, ela vai vir para cima do Facebook para dividir a empresa e eles vão ter que se virar nessa briga judicial. E eu aposto também que nós vamos ganhar essa batalha judicial. Vai ser ruim para a gente? Vai ser um saco para a gente? Vai, mesmo ganhando. Essa é a essência do comentário dele. Why is she eager to destroy these 10 companies? Uma está rindo lá. É. Lembrando que não é destroy, né? Mas ela acha que para a economia é melhor você ter empresas menores. Não ter esses conglomerados, essas empresas gigantescas. É uma opinião econômica. Cada um tem a sua. O Paulo Lague. A Google. Paulo, pode falar a Google e pode falar o Google. Tá? As duas opções são válidas. Se referindo à empresa, também. Vale para o Facebook. É o Facebook. Se eu estiver falando da empresa, também. Não é só a Facebook. Tá? Grande tradutor. Obrigado, Maurício. Bet é o verbo apostar. Aparece aí propaganda na televisão toda hora, né? Vocês devem já estar cansados de ver como eu. Liberou agora apostar, então é uma festa. Vamos lá. Challenge. Challenge é a primeira palavra que vem à mente. É sempre desafio, mas também pode ser dificuldade. É uma opção de tradução também. But look, he continued. At the end of the day, if someone's going to try to threaten something that existential. Vamos de novo. But look, he continued. At the end of the day, if someone's going to try to threaten something that existential, you go to the mat and you fight. Mas veja bem. Esse look é tipo assim. Olha só. Continuou ele. No final das contas, at the end of the day quer dizer, é uma expressão metafórica, né? No final das contas. Se alguém tenta ameaçar algo tão importante, tão vital, existential, é isso que quer dizer. Vital, essencial. Para ele, né? Para a empresa dele. Você vai para o ringue, né? Se a sua referência for o boxe. Você vai para o tatame, se a sua referência for judô, jiu-jitsu, tá? E você luta. Ou então, você vai para o octógono. Ou então, falando português assim mais popular, é. Você vai para o pau. Entendeu? Você vai para a porrada. É isso que quer dizer, em essência, o que ele está dizendo. Você mora no Campo Belo? Já te vi na rua? Não, não moro no Campo Belo, Luiz. Eu moro na Zona Sul, mas não é no Campo Belo. Agora, me ver na rua pode ter visto, né? O Sidney não conhecia Matt. Matt é isso mesmo. É o tatame. É o tablado. É onde se desenrolam as lutas. Mas aqui, claro, é uma metáfora. É uma relação com a disposição que ele tem de lutar para defender a empresa dele. Que ele acha que é, que é errado para a empresa dele. O Davi Moreira está, Monteiro, está rindo, lá também. Acho que está rindo do ir para o pau, né? Que eu falei. É, para tipo, para vias de fato, falando o juridiquês. É isso que ele quer dizer, em essência. Está ali, ó. At the end of the day, lembrando, né? Que é no sentido figurado. O Luiz me viu, sim, na rua? Ah, então beleza. Maravilha. Adriana. Eu sou intérprete, né, Luiz? Então, eu estou sempre em vários pontos da cidade. Não tenho, assim, uma rotina muito... Aliás, não tenho rotina nenhuma, né? Estou sempre viajando, sempre em vários pontos da cidade. Esse English é o avançado? Mais ou menos, Antônio. É um texto jornalístico, escrito para leigos, falando de negócios, né? Do mundo das empresas. Vocabulário relativamente avançado, sim. Mas é um texto que está no site da CNN, assim, de leitura. É um troço genérico. Às vezes tem textos bem mais específicos, bem mais técnicos. Esse aqui está, assim, com linguajar genérico, cara. Linguajar que uma pessoa entende. Não tem nada de economia, assim, muito sofisticado, não. Concordam comigo? Vocês que estão acompanhando aqui os textos e acompanharam o de hoje. Atenção a pronúncia de threaten, né? Que é ameaçar. E existential. Existential. É vital, essencial, resistencial também, claro. E mat, como eu falei. Mat também é esteira, gente. Aquela esteira de praia é mat. Só que em inglês, curiosidade, existem seis palavras diferentes para diferentes esteiras. A esteira do aeroporto, onde você pega a tua mala. A esteira transportadora em fábricas. A esteira, que é aquele rastro deixado pelas embarcações. Enfim. Todo esse conteúdo está nesse vídeo, que vai aparecer aqui, ó. Para você assistir. Como dizer, esteira em inglês. Valdeci, mais ou menos. Mais ou menos o que, Valdeci? Aham. Ah, concordo comigo. Tá, tá, tá. Fiz a pergunta que tinha acabado de esquecer. O Valdeci concorda mais ou menos. Então, explica aí por que você concorda mais ou menos, Valdeci. Texto nível médio avançado. É isso mesmo, Zé Aldo. Eu concordo contigo aí. Este texto está fácil. Já teve texto mais difícil aqui. Por que ele não usou in the end ao invés de at the end? Deixa eu ver. Ah, porque a expressão é at the end of the day. Tá? Ele poderia ter dito assim, in the end, vírgula, if someone's going to, aí ok. Tá? Mas é at the end of the day. É uma expressão consagrada na dia. Concordo sobre o texto. Tem bastante vocabulário para prestar atenção. Por não ser muito usual. Mas esse não tão difícil. É. Mas acho que eu entendo a pergunta do... Quem que fez a pergunta ali? O Antônio. É que às vezes para quem... Eu deduzo que o Antônio esteja num nível, assim, mais básico, iniciante. Me corrija se eu estiver errado, Antônio. Então, para quem está num nível iniciante, o cara não consegue mesmo entender. Que nível que está esse termômetro? Entendeu? Temperatura está quase fervendo essa água ou ainda está morninha? Ele não tem muito essa noção. Acho que é por isso que ele perguntou. E acho que a resposta que eu dei, vocês me ajudaram a complementar, deixou claro. Confirme, por favor, Antônio. Isso, é isso mesmo, tá certo. In the end, é isso. No final. Final. Porque há palavras que não conhecia como Matt. É. Vai ter sempre palavras que não conhece. Eu viro e mexo também, cara. Abro, tenho que abrir o dicionário. Às vezes eu não conheço mesmo. Às vezes eu não lembro. Então, é natural. Felipe sentiu a mesma coisa. E o Matt corrigiu ali o que ele escreveu. Mas esse that, cara, é facultativo, tá? I think in the end sounds finally, tá perfeito. Ou então, I think that, in the end sounds finally, também tá perfeito. As duas opções. E o Antônio lá confirmou. Ótimo. Maravilha. Então, acho que é isso, gente. Acabou. Obrigadíssimo. Aquele like bacana pra quem chegou no finalzinho. Ou pra quem se esqueceu. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu deixo aqui os comentários pra vocês. Ah, não. Faltou os links úteis. Tá aqui, ó. Links úteis que eu sempre deixo pra vocês. OneLook. Ferramenta de busca em dicionários online. Gratuita. Fantástica. OneLook.com. Tem que estar na sua barra de favoritos aí. E o Youglish faz buscas em vídeos do YouTube pelo conteúdo. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Hoje, eu falei assim, pô, eu já vi falarem o nome do Mark Zuckerberg. Já ouvi Zuckerberg. Eu falei, como é que é o mais comum? Onde você vai ver uma informação dessa? O que eu fiz? Eu entrei no Youglish e digitei Mark Z-U-C-K-E-E. Digitei o nome do cara. E comecei a ouvir várias pessoas, vários nativos falando. Eu vi muita gente falando Zuckerberg, mas vi a imensa maioria falando Z-Z-K-E-B-E. Aí eu comecei a adotar Mark Zuckerberg. Esse tipo de coisa. Sabe? Se você não acha em dicionário, o Youglish é fantástico. Fenomenal. Clube Tecla SAP. Pra você me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Tem nesse link aí. Tecla SAP com BR barra clube. Ou então aqui embaixo do botãozinho Seja Membro. E o programa Textos Mastigados. 125 artigos como esse. Com áudio também MP3. Com narrações feitas por professores americanos, ingleses, brasileiros. Todo o texto traduzido. Links pra materiais complementares. E a cada quatro artigos, um exercício pra você fixar o vocabulário aprendido. Dá uma checada aí que é bem legal. Tecla SAP com BR barra T-M. E é isso. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar aqui, como eu tinha dito, o bate-papo ali pra vocês darem o seu boa noite. E me dizerem, por favor, o que de mais interessante vocês aprenderam na videoaula de hoje, nessa live. Francisco César. Ulisses, have a great week. Thank you. You too, my friend. Thank you once more. Congrats. Thank you, Paulo. Boa noite, Ulisses e galera. Foi interessante a live. Obrigada. Obrigado. Eu, Adriana Melo. Eu vi seu post do Matter várias vezes. Foi útil pra mim. Que ótimo, Antônio. Que maravilha. Deia Galo dando boa noite. Cristina Rezende, obrigada. Ricardo. Fantastic class. Thank you. Israel Martins, thanks, Ulisses. I'm going to re-watch it later. Thank you, Israel. I think it would be great if you brought a text on health, psychology, hahaha. Ah, ok. Já fizemos, viu, Má? Já fizemos. Agora, quem decide o texto é a turma do Clube Tecla Sap. Eu faço uma pré-seleção com textos que eu acho que tem relevância, que acho que tem vocabulário que seja útil pra mais pessoas, que tem o tamanho adequado pras lives. Não adianta pegar um texto muito grande, cara, que não tem lógica pra fazer numa aula de uma hora. Então, eu preciso ver textos mesmo que atendam certos requisitos. Mas a decisão final é de quem vai lá e escolhe o texto na enquete. Vamos ver o que mais aqui teve de novidade. Ah, um monte de gente falando. Olha que legal. O Luiz agradecendo. At the end of the day. Show. Deixa eu ver aqui. Sem dúvida, saiu da aula mais rico do que quando eu entrei. Culturalmente. Ah, que maravilha, Sidney. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço, Sidney. Isso, pra mim, não tem preço mesmo. E não falo, não é demagogia, não é pra fazer média com ninguém, não. At the end of the day. And Matt aprendeu o Ivan de Bastos. Luiz Silvestrini tá agradecendo. O Felipe Colera tá dando lá. O feedback dele. Muito mais importante. Relebrei muitas outras. Obrigado. O Felipe sempre me lembra de um negócio importantíssimo, que às vezes eu esqueço de falar aqui. Aprender vocabulário de novo é super importante. Mas não esquecer o que você já conseguiu, entendeu? Acumular é ainda mais importante. Obrigadíssimo, Felipe. You rock. Thank you, Valdeci. Thanks. Davi Monteiro também me agradecendo. Town Hall é novidade. Obrigado. Boa noite, Cléa Câmara. Following como preposição. Nunca tinha prestado atenção. É isso mesmo. Boa, Cléa. Obrigado. Eu que agradeço, Eudirico. Jonas Forti. Small text, but big vocabulary. Thank you. Boa noite. Valeu, valeu. Chegou no final o Sidney. Aprendeu bastante coisa. Que legal. I'm gonna subscribe then. Boa, Ma. Thanks, Ulysses. Good night. Good night, Ivan. Thank you very much. Cléa Câmara. Town Hall. Town Hall. Ah, tudo bem, cara. Tá valendo, Israel. Good night. Have a nice week. See you Thursday. See you Thursday, Eliane. Thanks, Ulysses. Someday we'll be fluent like you. Why not, Paulo? If possible, I'd like to learn some soccer vocabulary from you. Or you could explain a soccer game on something like that. Ô, Davi, tem uma série, cara. Tem uma playlist no canal com temas de futebol. Dá uma procurada aí. Futebol lá no canal. Lá no canal, aqui no canal. E você vai ver uma série de três vídeos, assim, com nomes de posições, nomes de jogadas. Tem bastante material lá. Dá uma fuçada. Camila, awesome class. Thank you. You rock. See you on Thursday. See you, Camila. Obrigado pela live. Boa noite. Ótimo texto. Valeu, Francisca. Obrigado. Thank you for expanding my vocabulary. Thank you, Ma. A próxima live, Antônio, é quinta-feira. Aqui as lives acontecem segundas e quintas, às oito e meia, exceto quando eu tenho trabalho de simultânea. Eu aviso vocês pela aba comunidade, lá eu mando uma mensagem e a gente não tem live. Segundas e quintas, oito e meia, é horário de costume. I loved your class because it gave me what to talk about in English with my friends. Olha que ótimo. E se você, ó, após, se você usar esse vocabulário amanhã numa conversa com os amigos, né, no trabalho, na escola, a chance de esquecer diminui ou desaparece, praticamente. I'll take a look. Thanks. É isso, gente. Brigadíssimo. Foi um prazer. A live hoje foi muito legal com a participação de vocês. A gente se vê na quinta. Tchau, tchau. Valeu.